Quixotada está de volta ao ar, trazendo hoje a tradicional lista de melhores leituras do ano. Vou revelar aqui aqueles livros que eu mais gostei em 2020. Lembrando para aqueles que acompanham o canal com mais frequência, que alguns livros que eu li esse ano, que eu resenhei esse ano, na verdade foram releituras e portanto não vão entrar nessa lista, como a Origem das Espécies, de Darwin, o Zaratuxa, de Nietzsche, o Dom Casmurro, o Machado de Assis, que são livros que estariam aí no meu top 100 ou top 200 da vida e não entram nessa lista do ano porque são releituras. Vou trazer apenas aqueles livros que foram inéditos para mim e que eu gostei muito esse ano, um ano que eu li muito pouco, assim como no ano passado já, eu li menos da metade daquilo que eu pretendia pretendo ano que vem ler com mais afinco, conseguir mais tempo aí para dedicar as leituras. E eu começo o meu top 10 com o décimo lugar, que foi um livro de não-ficção. Eu estou com saudade da época em que eu tinha que fazer uma lista só de não-ficção, um top 5 de não-ficção. Eu li muito pouco esse ano nesse gênero, mas um deles entrou na minha lista, que foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da vencedora do Nobel, Isletana Alexievich, um livro em que ela faz entrevistas com mulheres que participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, eu gostei demais desse livro, dito demais a vocês. Lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui já tem resenha no canal, então eu não vou me estender sobre a classificação dos mesmos e sobre os seus enredos ou os temas principais. No nono lugar, O Continente, de Érico Veríssimo, o primeiro volume de O Tempo e o Vento. Também é um livro que uma parte dele eu já tinha lido, o episódio do Certo Capitão Rodrigo, mas no todo é um livro que é inédito para mim e que eu gostei muito, eu gostei muito da forma como o Érico Veríssimo tratou dessa história. Também já tem a resenha aqui no canal. No oitavo lugar, O Processo, de Franz Kafka. Com o processo eu concluí a leitura da obra completa de Kafka. Eu já tinha lido todos os outros romances e os contos dele, assim como A Carta ao Pai. E é uma obra que é bastante desigual, né? Alguns textos apenas rabiscos, rascunhos, né? Que o Max Brody acabou publicando. E O Processo é um romance inacabado, mas é um romance que marca. E o Kafka passou a vida toda dele escrevendo um único livro, né? Se você for ler O Processo, O Castelo, A Colônia Penal, a Aventama Força, são todos um mesmo tema, um mesmo personagem que é ele próprio, né? O K. E é um mesmo romance que fala sobre os liames da burocracia, da modernidade, desconforto do homem com o mundo moderno. E é um livro que, embora seja um romance inacabado, é bem marcante. Em sétimo lugar, um dos últimos livros que eu li no ano, Torto Arado, o romance-fenômeno do Itamar Vieira Júnior, que essa semana foi anunciado como vencedor do prêmio Oceanos. Ele já tinha ganho também o Jabuti, foi vencedor do prêmio Leia em 2018, publicado então pela editora Leia. E lá pra cá vem angariando aí todos os grandes prêmios, merecidamente. É um romance muito bom, muito bem escrito. Eu sugiro a vocês que leiam esse livro e que vejam a resenha aí no canal também. Sexto lugar, mais um vencedor do prêmio Nobel, dessa vez o Kazuo Ishiguro com o Gigante Enterrado. Eu também gostei demais desse livro. É um livro que pode ser visto como uma lenda medieval e ao mesmo tempo fala muito sobre os tempos em que vivemos. É muito interessante. Em quinto, eu tentei ler Embulso do Tempo Perdido, do Márcio Proust, esse ano. Eu só li três volumes, estou terminando aí o quarto volume. E o segundo entrou na minha lista aí, no quinto lugar, que é Assombro das Moças em Flor. Eu gostei demais desse volume da série, foi o que eu gostei mais até agora. Em quarto lugar, mais um escritor de língua alemã, dessa vez o Hermann Brock, com a sua trilogia Os Sonâmbulos. Eu gostei demais dessa trilogia. Tem uma série aqui de resenhas para os três volumes. Eu sugiro a vocês que vejam as resenhas e que leiam com urgência esse livro. É magistral, uma obra-prima. A minha predileção pela literatura alemã aumentou ainda mais depois de ler essa trilogia. Em terceiro lugar, a obra-prima de Shakespeare, Hamlet. Eu pensei talvez em não colocar porque, na verdade, eu já tinha lido anteriormente, tinha lido uma tradução e esse ano eu li no original. Mas justamente por ser uma leitura tão diferente da primeira que eu tinha feito, que eu tinha feito há muito tempo, eu acabei considerando como sendo a primeira leitura, ou pelo menos a leitura mais atenta, mais metódica, mais bem feita. E aí eu coloquei o Hamlet aí no top 3. É uma obra-prima. Poderia estar tranquilamente no top 2 ou top 1. E eu coloquei aí no top 3 justamente por isso, por ser uma releitura. Provavelmente já está em alguma outra lista de melhores leituras dos anos anteriores. mas merecia entrar aí, ser lembrado dessa obra-prima de Shakespeare. No top 2, um romance japonês. Esse ano eu li alguma coisa de literatura japonesa, né? Eu estava devendo muito. É uma literatura riquíssima, né? Muito variada, muito boa. E eu coloquei o Musashi, do Eiji Yoshikawa, que na verdade é uma série, né? Seria uma série de 7 livros. E que a minha edição, pela Estação Liberdade, tem 3 volumes, mas eu coloquei como uma obra única, como um romance único aí no meu top 2. Eu gostei demais desse livro. Eu pretendo aí, em janeiro, trazer as resenhas dos volumes 2 e 3. A resenha do volume 1 já está aí no canal também. E eu gostei demais da forma como o Yoshikawa recria a história do Musashi, né? Uma história real de um personagem famosíssimo no Japão, o Miyamoto Musashi. E é uma história fabulosa, que tem tudo de história de cavaleiro andante, né? No Japão feudal, mas parece muito com a Europa feudal, a forma como a sociedade era organizada, essa ideia dos samurais como cavaleiros andantes, as donzelas, tudo. É fantástico. E você saber que o Pano de Fudão é uma história real, torna ainda mais magnífico esse romance. E no top 1, um poema de fundação da literatura ocidental, um dos maiores textos já escritos, né? Que, na verdade, foi escrito muitos anos depois de ser elaborado, né? Porque ele foi elaborado para ser declamado, ele era declamado de forma oral. Eu estou falando da Odisseia do Homero, que eu li em duas edições, né? A edição da Nova Fronteira, com tradução de Carlos Alberto Nunes, que foi a minha preferida, e a edição que está agora com a Ubu, a editora, que antes era da COSAC, Naif, que também é uma edição fabulosa, mas, em termos de tradução, eu gostei mais da de Carlos Alberto Nunes. E é um poema riquíssimo, né? Ainda hoje eu estava lendo o 2666, do Roberto Bolanhos, e ele fala sobre alguns trechos da Odisseia. É um texto que nunca vai se esgotar, que se eu ler todos os anos, eu sempre vou encontrar coisas ali incríveis, coisas que inspiraram a nossa sociedade, a nossa civilização, desde lá de mil a otocentos antes de Cristo, e que vem fazendo nossa cabeça até hoje. Foi a minha leitura preferida do ano, indiscutivelmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não sei se não se inscrever, quem não é inscrito ainda, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu encontro com os livros. Até mais.